É meu gente, a semana Elite está aí, hein? Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Crítica Eu me chamo Jumim da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas E hoje vamos falar sobre o primeiro curta de Elite Estamos na semana de Elite, basicamente, onde a gente vai ter 4 curtas aí, né? De segunda a quinta e na sexta vamos ter aí a quarta temporada dessa série maravilhosa que conquistou fãs E mesmo que tenha pessoas que não gostam, mas essas pessoas também gostam dessa série pelo que eu sei E é uma das minhas preferidas da Netflix Então vou falar o que eu achei sobre o primeiro curta que se chama Grussmann, Kaya e Happy Que são os três personagens ali dessa série maravilhosa Então, depois da vinheta eu falo sobre Grussmann, Kaya e Happy Kaya e Happy é uma primeira curta de spin-off da série Elite Eu posso arriscar que seria um spin-off em série, já que nos próximos dias vão ter aí bastante conteúdo Sobre a série que vai focar sobre os personagens Na trama, a gente vai acompanhar, né? A Happy, ela decide fazer ali uma festa na casa e chama alguns amigos próximos Que é o Grussmann e que é a Kaya E eles acabam ficando muito louco, tem muita droga Eles acabam descobrindo que tem cocaína na casa, né? A mãe meio que escondeu cocaína na casa E a gente percebe que também vai ter outros importunos Outras pessoas ali que querem entrar na casa Eu achei um curta muito interessante O curta, ele tá dividido em três partes O primeiro curta, ele tem 15 minutos O segundo, ele tem 9 minutos E o terceiro, ele tem 12 Eu não achei um grande Enfim, teve um desenvolvimento até legal No enredo, na história Mas pra mim, faltou algo a mais pra complementar a história Mas se você é fã da série Acho que você vai gostar até por conta Traz ali uma atenção a mais Que traz também momentos de drama Foi um curta bem interessante Mas sim, faltou ali um desenvolvimento Esse curta aqui foi desenvolvido pelos mesmos criadores da série Monteiro e o Dario Medrona Carlos Monteiro também ele fez uma série aí Treu na Netflix alguns meses atrás Que eu não assisti, mas dizem por aí Que é uma série bem legal Eu até posso trazer aqui pro canal se vocês quiserem Mas eu, apesar de que eu não gostei de muitas coisas desse curta Ele é um curta bem interessante Ele tem início, meio e fim Então ele trabalha muito bem as narrativas Os personagens não mudam muito O Guzman é aquele personagem mais centralizado Mas o arquétipo dele na série de Elite melhorou bastante A Reb é aquela pessoa mais bonita E a Kaya é uma outra personagem que eu também gosto dessa série Mas não é a minha preferida Então eu finalizo aqui dizendo que gostei do curta Mas não achei grande coisa Não achei que foi um curta que trouxe alguma emoção Pelo menos pra mim que sou fã de Elite Mas vamos esperar pros outros curtas Se você gostou desse vídeo Desce seu like, inscreva-se no canal Ative o sininho E eu te espero em mais um vídeo aqui no canal Jota Críticas Valeu e tamo junto Jota Críticas